Música 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 Nasi kichika awara ame niputia doa jamani Nasi kichika awara anani pereka njera Apo kani nige lala Apo kani nige lala tanubanya Nasi kichika awara ame niputia doa Nasi kichika awara anani pereka njera Apo kani nigerida ata subo subo jamani Apo kani nigerida ata subo jamani Apo kani nigerida ata subo jamani Nasi kichika awara ame niputia doa Nasi kichika awara anani pereka njera Apo kani nigerida ata subo subo jamani Apo kani nigerida ata subo jamani Nasi kichika awara ame niputia doa Saaiedi kichika awara amu ni kichika Auara ndiru O SICE Saidi kichika awara amu ni kichika awara amu Qua Na mojare kuminane mwezo wakwanza, mwaka F1 ya miadiza chisiladine, kutakiwa likala kuinda sungu-sungu Na kumtishia panga, miunga nukakumi, kitendo ambacho, nipinyume chashiria, ya jamuwe wa mungani wa Tanzania Ushkakiwa, mweli sio mweli Ushkakiwa, zamana ipuazi, au utaruri rumande, waka chale serasini, mwezo wakwaza, mwaka else mwaja miadiza chisililatiza Now I should talk waka jako, amak lö sapiwa, do for nosa Do for Shkakiwa, zamana Iinh, 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 Iii In, Iinh, Iinh Nasikitika awara, ame nifunia doa Nasikitika awara, anani pereka nera Apagari nigeri data, sumu sumu mine Ama kweri kidagala, kime mpunza dobe 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 I, 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 I I, I FOTE! 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 Muita-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Muita-lhe-lhe-lhe. Muita-lhe-lhe-lhe. Muita-lhe-lhe. Muita-lhe-lhe-lhe. Muita-lhe-lhe-lhe-lhe. Muita-lhe-lhe-lhe-lhe. Muita-lhe-lhe. Muita-lhe-lhe-lhe. Muita-lhe-lhe-lhe. Muita-lhe-lhe-lhe-lhe. Muita-lhe-lhe-lhe-lhe. Muita-lhe-lhe. Muita-lhe-lhe-lhe. 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 Muita-lhe-lhe. Muita-lhe-lhe. Muita-lhe-lhe-lhe. Muita-lhe-lhe-lhe.